Olá, pessoal! Shalom a todos! Estamos aqui continuando a nossa série junto com André Weinberg, guia, historiador. E agora com uma convidada especial, que é a Dada Strauss, que vai falar para a gente sobre artes em Israel. Só explicando um pouquinho da série para quem está chegando agora, está vendo esse vídeo como o primeiro vídeo. Então, a gente está fazendo em homenagem a Yom HaTzmaut, Dia da Independência de Israel. Estamos fazendo a Semana da Independência de Israel, que é explorar Israel pelos mais diversos pontos de vista. Então, a série é Israel, que país é esse? E hoje é o dia de falarmos sobre artes, arte israelense, arte judaica e todos os meandros que tem por aí. A Dada vai falar para a gente sobre tudo isso. Então, bem-vinda, Dada! Obrigada! É um prazer, né? É uma presença muito ilustre, é muito legal, muito gostoso ter você aqui com a gente. A Dada é uma artista que, enfim, a gente gosta muito. Tem o Art Show, que é a galeria de arte impressa, muito bacana. Quem estiver passeando pelo sul de Tel Aviv, que é um polo de artes, com certeza. Dada pode falar mais sobre isso, o que está acontecendo ali no sul de Tel Aviv nesse momento. E sobre a Art Show? Conta um pouquinho sobre você, Dada, e sobre a Art Show. Oi para todo mundo! Eu moro em Tel Aviv, estudei arte e fiz o segundo título aqui em Tel Aviv também na universidade. E a gente faz alguns anos abriu a Art Show, que é um estúdio, uma galeria de arte online. A gente começou com os amigos israelenses, brasileiros, e é justamente para apoiar artistas jovens e fazer uma arte de qualidade para todo tipo de pessoa, uma arte contemporânea, divertida. E fica como a Mirinha disse, no sul de Tel Aviv, que hoje é o polo da arte boêmia, da cultura boêmia, da street art, e toda a parte jovem que tem em Tel Aviv, toda essa onda jovem de arte e de cultura que a gente vai estar falando hoje também. Fala, André. Eu quero falar, primeiro também, olá pessoal, bom estar aqui novamente com vocês nessa semana da independência de Israel, do Yom HaSmaud. Primeiro que a Dada falou street art, é deixar bem claro que isso não é hebraico, isso é inglês, mas a gente sabe que na cultura israelense atual o inglês também entra, como em outras culturas, a arte de rua. E eu lembro também que a Dada Strauss não só trabalha com a Art Show, como ela também faz passeios guiados no sul de Tel Aviv, sobre os grafites também por Tel Aviv, sobre a arquitetura Bauhaus, que a gente já vai conversar daqui a pouco também sobre isso, e também nos museus de Israel, tanto no Museu de Israel em Jerusalém, como no Museu de Arte Contemporânea em Tel Aviv. A Dada também guia e conta sobre isso. Então, eu quero aproveitar que você está aqui para perguntar, nós estamos comemorando os 72 anos de Israel. A independência foi no 14 de maio de 1948. Às 4 horas da tarde. Terminou por volta das 4h50. Às 5 horas da tarde começou a arte israelense? Foi nesse momento que começou? Exatamente. Exatamente, às 5 horas da tarde. Perderam, fizeram tudo. Ok. Então, conta para a gente, quando começou a arte israelense? O que é essa arte israelense? Quando começa isso? É super interessante sempre falar do que é qualquer coisa israelense, né? Porque a gente faz muitas vezes a conexão do judaico com o israelense. E a arte a gente vai usar, obviamente, é o meu tema. A gente vai usar a arte para explicar isso, que é claro que não começou no dia que o país ficou independente. Isso aqui já estava populado e já estava acontecendo muita cultura aqui, muito antes. E isso é justamente, eu acho que é uma pergunta hoje ainda. Quando começa a arte israelense? E o que significa a arte israelense? Ou seja, ela vai começar junto com as primeiras pessoas que vão chegar aqui. A gente está falando no início do outro século. Quer falar alguma coisa? Não, é que para mim, quando você fala o outro século, a gente está falando o início do século XX, né? É que como eu nasci no século XX, eu falo, você fala no início do outro século, parece que eu sou muito velho. Mas a gente está falando não do início do século XIX, mas sim do início do século passado, que é o século XX. Exato. Tá bom? Continua lá. E nesse momento, a gente, para quem é a história, né? Está chegando muita gente aqui, estão vindo de diversos lugares. Essas pessoas estão trazendo, cada um está trazendo o seu saco de cultura. E isso a gente vai dizer que começa aqui a cultura, a arte israelense, que muitas vezes ela vem sim conectada com o judaísmo. Porque por muito tempo a arte judaica é o que a gente conhece conectada com o judaísmo, com essas pessoas que vão chegar aqui. E no momento que elas chegam aqui, tem essa mistura de gente, de culturas, de línguas, que isso vai ser a criação e a discussão eterna, gigante, até hoje, o que é a arte israelense. É, eu acho que é importante, desculpa que eu te corto aqui, mas eu acho que é importante quando você fala que vem gente de todos os lugares. O que você está falando assim, na verdade, o Estado de Israel foi criado em 1948, mas o movimento sionista e as primeiras imigrações, as novas imigrações judaicas do ideal sionista, elas começam no final do século XIX e início do século XX. E quando você fala de pessoas que vêm de diferentes lugares, a gente está falando nesse momento principalmente da Europa, mas é isso, é da Europa Oriental, da Europa Central, judeus poloneses, judeus alemães, judeus da Rússia, também tem judeus que vêm já nessa época de países árabes, menos, mas chegam aqui e é isso. E a gente vai ver, claro, depois da independência, mais ainda vem judeus do Oriente Médio, judeus da América, chegam aqui também e Israel é formado por esse encontro de culturas e a gente vê isso refletido em várias áreas, né? Também na gastronomia, também na música, também no cinema, na moda e, é claro, na arte, né? A gente vê isso... Na moda é difícil, né, André? A moda. A moda é difícil. Ela vive, tem muito legal que tem uma moda legal. Hoje em dia, Dadá, hoje em dia. É, não, é. Hoje em dia, tudo hoje em dia. Comida, moda... Comida, é... Enfim, é interessante essa coisa da comida que Israel é um culinária fusion, né? Porque, justamente, tem a influência de todas as culturas. E aí, na arte, é assim também? É, exatamente. Fusion é uma palavra muito boa pra usar aqui. Que não é hebraico, por favor. Fala aí o que é fusion. Exatamente. É justamente essa mistura de tudo. Então, como a gente não consegue... Vou voltar um pouquinho. Essas novas pessoas que estão chegando aqui, essas pessoas que estão chegando aqui, porque são novas aqui, elas vão querer parar com isso. É toda uma vanguarda pra criar a identidade do país novo que tá se criando. Então, as pessoas vão querer... Vão olhar um pouco pra trás e dizer o que a gente fez até agora e o que a gente quer fazer daqui pra frente. E esse novo judeu que é uma... Esse novo judeu é um bitui. Mas se desbitui. É uma expressão. Uma expressão que vai se usar muito na arte. É pra redefinir exatamente esse novo judeu que vai ser o israelense. A nova arte que vai estar acontecendo aqui. Que ela vai estar muito mais conectada com... Claro, a tradição, a história do povo vai estar sempre presente. Mas eles querem fazer aqui e agora. O que que tá acontecendo? Quem é que vive aqui? As imagens que a gente tá vendo aqui. Não querem mais contar a história dos antepassados. Eles querem mostrar um mundo novo que tá se formando aqui. É, tem dois elementos desse novo judeu que você tá falando. Nessa construção desse novo judeu. E tá ligado com as três pessoas que estão participando aqui. O hebraico. O hebraico. Esse hebraico, né? O novo hebraico, né? O hebraico renovado. Ele tem a ver justamente isso. Vamos falar a nossa língua novamente. Porém, é uma língua que ela é reestruturada. Que ela é... Modernizada. Modernizada. Atualizada. Isso é algo muito importante. Porque os judeus antes não falavam. O hebraico era uma língua das sinagogas. A gente falou isso já no nosso primeiro encontro. O hebraico é a língua das sinagogas. Isso é um símbolo muito importante desse novo judeu. E a segunda coisa, que eu acho que isso também se reflete muito na arte israelense dos primeiros momentos, é a questão da relação com a terra, com a agricultura, com as paisagens. Se eu tiver errado, você pode... Não é perfeito, porque o que tu falou é a quebra com as tradições antigas e usar o que está se criando novo, mudar o sentido das coisas aqui. Ou seja, o que tu disse, na Europa, o judeu que estava na Europa, ele não tinha essa conexão com a agricultura, com a terra. Que aqui, o judeu que vem com o seu conteúdo de uma universidade, de uma arte tradicional, ele vai querer estar conectado mais com, como tu disse, com a terra, com a realidade, com o simples... Eu acho que é muito, só para a gente fechar aqui, essa parte, mas acho que uma dica que eu dou para todo mundo é que quando vai ao Museu de Israel em Jerusalém, lado a lado, no Museu de Israel em Jerusalém, está o Departamento de Arte Judaica e o Departamento de Arte Contemporânea Israelense. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de arte judaica, a gente está falando principalmente de uma arte sacra, que está ligada aos elementos do culto judaico, seja na arquitetura da sinagoga e na decoração da sinagoga, seja nos objetos, como a menorá, o candelabro de sete braços, ou a ranuquia, o candelabro de nove, como se fala, as vestimentas da Torá, dos rolos da Torá, dos pergaminhos da Torá. Nesses detalhes, o copo que a gente usa no Shabbat para fazer a santificação do dia do Shabbat, então, aí estão os detalhes da arte judaica, então, nessas áreas. A arte israelense já é uma arte contemporânea, que traz, é claro, já vai para a pintura, vai para a escultura, eu acho que é importante, e como lá está lado a lado, é muito interessante ver esse contraste entre a arte judaica e a arte israelense. Quais são os maiores ícones da arte israelense? Talvez, pode contar para a gente um pouquinho sobre como era nessa época, na época do início da criação do Estado, que tem toda essa questão do novo judeu, e hoje em dia, quais são as mensagens principais que são passadas nesses dois períodos? É super interessante porque, como a André disse, no Museu de Israel tem muito lugar para alguns grandes nomes dessa arte do início do século passado, que eu digo que são os, eu digo, são os K'nanim. K'nanim está conectado com K'nanim, que é a terra nova, e eles vão se autotitular K'nanim, porque eles estão criando uma nova arte, que eles não estão deixando de lado, obviamente, a história judaica, eles vão usar esses símbolos, e eles vão recontar a história desses símbolos com a situação, com a realidade aqui. Então, tem, por exemplo, o Reuven Rubin, que é um artista super famoso e super atual ainda, ele vai justamente trazer essas duas coisas juntas, as tradições, a história, e a explicação do que é a história aqui, o que está acontecendo com essas tradições aqui. Então, tu vê na obra do Reuven Rubin um desenvolvimento, assim que ele chega, e mais no final dos anos dele, que ele está aqui, ele conta a conexão desse judeu com quem já estava aqui, ele vai mostrar muito a arquitetura, a mudança de Iafo, de Tel Aviv, as diferenças entre Jerusalém e Tel Aviv, que isso vai aparecer muito na arte dessas pessoas. E, por exemplo, também, Dantzinger. Dantzinger é um que vai falar muito desse novo judeu, que a gente pensa num judeu sempre, quando a gente pensa o judeu tradicional da Europa, que ele vai ser claro, e ele vai ter um nariz grande, e cabelo escuro. E o Dantzinger vai mostrar um judeu muito mais árabe, com a pele mais escura, com traços árabes. Semita, né? Um semita. Oi? Um semita. Exato. E justamente no Museu de Israel, no meio, entre a judaica e a arte contemporânea, tem exatamente uma obra de Dantzinger mostrando todas essas mudanças do novo judeu, que é super interessante entender essa obra. Mas isso é pra outro momento. Isso se chama Nimrod, só pra quem for lá buscar, pra ver que eu sei alguma coisa. Não, é um poço de cultura. É incrível, é incrível. Não dá, não dá. Mas, é... Continua com os ícones. Eu acho que é legal contar, né? Como... Desculpa. Tem uma passagem, assim, muito... muito... drástica. Depois de alguns anos, vai entrar muito forte a política. Tudo que vai acontecer, a independência, as guerras, isso vai passar a ser o assunto central da arte israelense. Eu tô falando dos anos 60, 70. A gente vai ver muitos artistas que vão ficar famosos até hoje em dia, tão vivos, ainda ativos, como, por exemplo, David Artakova. Depois, se der o tempo, a gente fala um pouco mais. É um artista que ele vai ser... Eu acho que é um artista... Eu chamo ele o artista mais completo israelense. Ele é vivo, ele tem 90 e alguma coisa. E ele é, assim, um artista visual. Ele vai trabalhar as campanhas da Nova Palestina, Israel, todos aqueles cartões postais do início do século. O soldado, o exército, o sionismo. E depois ele ainda vai passar pra política com o Rabin e as guerras. Então, assim, é um artista muito completo que a gente pode ver os anos passando na carreira dele. E é um artista muito contemporâneo e ainda muito ativo. Que fala muito sobre a política hoje. E hoje em dia, na arte contemporânea, o que mais... A política, a vida, o exército são os pontos mais fortes na arte contemporânea hoje em Israel ainda. Porque a arte vai expressar a dor da sociedade, né? Tipo, que mais... Enfim, sempre vai estar ali pra isso. A arte nunca vai se desconectar. Por mais que se são duas... A história da arte e a história do mundo se diz que elas correm separadamente, mas elas correm sempre paralela. Ou seja, vai ser sempre um reflexo do que está acontecendo com a sociedade que, em geral, é constantemente é esse, né? A realidade da nossa sociedade. Fala, André. Eu acho que é importante, né? Que na arte a gente vê claramente nisso que também a Dadá está contando pra gente, que é uma Israel, né? Que começa de forma muito romântica, muito ingênua. E essa relação da volta, a criação do novo judeu, a volta à terra dos antepassados e, aos poucos, com o enfrentamento que existe aqui e a complexidade que até hoje existe de viver aqui, é claro que todo esse romantismo, essa sensibilidade vai dando lugar pra uma arte que expressa a dor, a crítica. Eu lembro também que nos primeiros anos de Israel, logo pós o Holocausto, a Shoah, a gente tem que lembrar também que artistas buscaram também retratar o que aconteceu no Holocausto em relação a Israel, mas também tiveram que fazer isso por questões da forma de recordar, muitas vezes, como se diz, de forma indireta. Então, mostrar um sacrifício, por exemplo, pintar o sacrifício de Isaac, bíblico, mas com conotações ligadas à dor, também em relação a Shoah, o Holocausto, mas também a perda de soldados que caíram, de combatentes que caíram nas guerras de Israel. Então, é muito interessante ver como a história de Israel e da sua sociedade vai se refletindo na arte. E eu te pergunto, ah, desculpa, fala, fala. Não, não, eu vou passar. Eu queria dar um pontinho rápido que também a gente, é importante dizer que tem outros tipos, existe a arte pela arte, que é a arquitetura que a gente vai falar rapidinho ainda e a beleza, a estética, não tem só crítica e política e guerra. Por exemplo, a gente vai ter Gerschen que é um artista conhecido no mundo inteiro que ele vai ser, ele vai sim trabalhar com laser e com metal, mas as coisas bonitas da sociedade, as cores de Israel, a paisagem. Muito, muito, muito objeto judaico, né? Muito judaica, misturado com, mas mais jovem, exatamente. Ele vai indo usar judaica de uma forma mais leve, mais simpática, mais bonita, mais colorida. e, por exemplo, Iakov Agam, que vai trabalhar também no... Eu ia perguntar justamente sobre Agam, que há pouco tempo atrás abriu um museu em Richon-Letsion, na parte ao sul de Tel Aviv, e Agam, que também é conhecido mundialmente, tem um hotel em Tel Aviv, o Hotel Dan Tel Aviv, que é na frente da praia, que toda a sua fachada foi pintada por Agam, que é uma arte... Não sei se você chamou de arte pela arte, mas é, como se diz, algo que ele usa cores, as perspectivas diferentes, é muito interessante. A arte dele se chama arte cinética, é uma arte bem específica, mas é... O que eu digo, tem arte que pode ser só bonita, só estética e também arte. Só queria... Só isso. Também é uma arte que acontece aqui e mais leve, bonita. Vamos aproveitar aqui o gancho de Agam e passar para, enfim, falar de arquitetura também, né? Porque Tel Aviv, como a gente falou... Quando que a gente falou sobre isso, André? Em alguma conversa passada, é patrimônio da humanidade, justamente por sua arquitetura, Bauhaus, que é muito característica da cidade de Tel Aviv. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente quais são as características do Bauhaus, o que é isso, o que transformou a Tel Aviv em um polo de arquitetura Bauhaus, como é que isso aconteceu e, enfim, quais são os principais traços dessa arquitetura? Isso é um dos assuntos mais legais quando a gente faz tour, eu e o André, juntos, porque faço parte da arquitetura, mas também quem não se interessa sobre a arquitetura, como isso aconteceu, como tu disse, em 2015, a Unesco realmente torna Tel Aviv patrimônio da humanidade, que isso é uma coisa incrível, porque Tel Aviv é a cidade que tem mais concentração de Bauhaus, é um estilo arquitetônico da Alemanha dos anos 30 e aqui é o polo de concentração de edifícios Bauhaus do mundo, tem mais do que na Alemanha em Tel Aviv. E isso vai acontecer quando, justamente no tempo da guerra, os judeus que estão fugindo, que vão se dispersar pelo mundo, esse é um estilo de arquitetura muito inteligente, porque o que significa? Ele é uma junção de arquitetura, engenharia e design, que vai usar, quanto menos, o material mais simples, vai trabalhar também, vai usar a forma bonita, vai usar a beleza e vai se adaptar para as necessidades do lugar. Ou seja, a gente em geral conhece o Bauhaus por aquelas sacadas arredondadas, mas que esse não é o Bauhaus original. O Bauhaus original são prédios quadrados, brancos, e por isso, Tel Aviv se chama a cidade branca, é um dos nomes de Tel Aviv, e tem muitas janelas para a entrada de luz, ou seja, a gente gasta menos energia, é toda uma construção pensada, as escadas onde vão ser para ser de uma forma mais inteligente, gastar menos material, e isso era o que a gente precisava quando está se construindo a cidade. A cidade é a primeira cidade que vai ter um planejamento, e essas pessoas que vêm sabem que é um estilo inteligente de construção. Então vai se construir muito estilo Bauhaus no início da construção de Tel Aviv, e depois vai acontecer uma coisa super inteligente que a gente chama Bauhaus tardio. São os filhos já dessas pessoas que estão já em Israel, eles vão estudar na Europa, só que eles já vão sabendo que Israel tem necessidades diferentes da Europa. Por exemplo, o clima, tem muito mais sol aqui, então a gente não pode ter tanta janela, porque aí a casa fica muito quente. eles vão trazer um Bauhaus tardio que se como é que se diz? Se adapta. Se adapta. Muito obrigada. Se adapta com as necessidades daqui. A gente vai ter que ter entradas com plantas para ter mais veia, para ter mais sombra, vai ser construído numa direção específica para a entrada de vento que a gente precisa. E aí o que acontece? Depois que Tel Aviv se torna patrimônio da Unesco, se recebe uma doação grande para a reforma de 1.500 prédios báuvos na cidade. Eles são quase 5.000 e 1.500 já foram renovados. Então, isso é um passeio incrível para fazer em Tel Aviv, porque é uma arquitetura totalmente diferente do resto do país, obviamente totalmente diferente de Jerusalém, e aí tu se sente em outro país. tem ruas específicas que tem um báuvos do lado do outro. Eu acho que é interessante colocar aqui que é como, claro, a concentração de báuvos em Tel Aviv é muito grande. Existem, poucas pessoas sabem, mas existe escondido em Jerusalém alguns prédios báuvos, sempre construído com as pedras de Jerusalém, ou revestidos com as pedras de Jerusalém, assim como existe em Haifa também certas regiões com bastante báuvos. mas eu queria só falar que o que eu acho que é importante é lembrar que quando a gente fala de arquitetura, a gente falou do início do século XX, a gente fala dos judeus que começam a retornar à terra dos seus antepassados e naquela época, principalmente, eles faziam uma arquitetura chamada eclética, uma mistura. Eles traziam elementos europeus, clássicos, e coisas europeias e encontravam aqui com a arquitetura do Oriente Médio. Então, o báuvos também foi uma resposta a essa arquitetura, dizendo, vocês pensam em muitos detalhes, coisas pequenas, e a gente precisa, como a Dada falou, a gente precisa de algo mais prático, algo que pense no homem. E isso é muito importante também lembrar que Israel e as lideranças sionistas dos anos 30 que lideravam aqui o movimento na terra de Israel antes da criação do Estado eram de partidos socialistas. e a ideia do báuvos e o socialismo se encontraram muito bem, porque o báuvos coloca o homem no centro, a questão industrial mesmo, linhas industriais, como a Dada falou, não exageros com o material que é utilizado, quer dizer, isso combina muito bem com a ideologia que existia e também, como a Dada falou muito bem, com o momento do país. O báuvos cola direitinho em Tel Aviv. Eu sou suspeito porque gosto muito do báuvos. Por exemplo, valorizar as áreas públicas. O báuvos valoriza muito as áreas públicas dos edifícios, as escadarias. O teto era a parte comum de todos os moradores do prédio para se encontrarem. Então, tem aqui algo muito interessante que isso se encontra muito com aquela época, aquela ideia socialista de estamos juntos construindo um novo estado. Então, teve aqui um diálogo muito interessante entre a arquitetura, ideologia e também as necessidades daquele momento. Bom, aqui em Israel a gente costuma dizer que os 70 quilômetros mais distantes do mundo são aqueles que separam Tel Aviv de Jerusalém. É uma brincadeira que se faz. Porque, enfim, mesmo para um leigo, a olhos nus a gente passeia pelas duas cidades e vê as diferenças. são muito claras. Mas falamos bastante da arquitetura de Tel Aviv, da arte que é feita e produzida em Tel Aviv. Então, conta um pouquinho sobre a arquitetura de Jerusalém e o que se produz de arte de Jerusalém. Tem diferença na arte ou é só na arquitetura? Como é que é isso? Eu acho que assim, eu vou começar, mas eu vou pedir a ajuda do universitário André Gavaro sobre Jerusalém, que eu sempre gosto dos meus passeios que eu faço. Eu sempre digo assim, eu amo Israel, mas o meu coração mora em Tel Aviv. Quando eu vim morar aqui, me diziam assim, ai, Tel Aviv é uma Nova York pequenininha. E eu dizia, ai, tá, tá, não vamos exagerar. E é incrível. É uma cidade non-stop, que não para nunca. É outro apelido da cidade. Você falou Cidade Branca, outro apelido de Tel Aviv é a cidade que nunca para. Ir Lelov Saká, né? Em hebraico. Exato. Por que eu comecei isso? Porque eu vou passar para Jerusalém e é óbvio que Jerusalém é uma cidade incrível. Só que assim, como a menina disse, eu sempre digo, as duas cidades são diferentes politicamente, economicamente, religiosamente e culturalmente. E como a menina disse, tu anda na rua, tu pode ver, tu não precisa ser um expert para entender isso. Agora, Jerusalém está conectada com as tradições, ela vai continuar sendo o berço da história, o berço das tradições. E o que é muito interessante é que, por exemplo, a escola de arte contemporânea mais famosa de Israel, e ela é conhecida no mundo inteiro, gente, no mundo inteiro que vem estudar aqui, está em Jerusalém. Ela se chama Betzalel, está dentro da Universidade Hebraica, mas ela é uma universidade separada, ela tem seus próprios reitores, diretores, organizações. É, o campus, o campus é separado, né? O campus de Betzalel, exatamente, é dentro da universidade, mas é o campus de Betzalel, e é, assim, realmente um super, um nível incrível de arte contemporânea. Lembrando, Dada, eu vou dar um parênteses aqui, que eu acho que é importante, quem foi Betzalel em uma frase, Betzalel, foi o artista que Moisés, o provêndo Moisés, falou para ele construir a Arca Sagrada, construir, né, todos os objetos, né, que serviram ainda o tabernáculo, o Mishkar, no deserto. Então, só para saber que o nome dessa, você vai falar agora sobre a principal, vamos dizer, o lugar onde tem o principal encontro de artistas contemporâneos, ou de formação de artistas contemporâneos, leva o nome, né, de um artista bíblico, né, é importante lembrar isso também. Fala, desculpa. Não, perfeito, e está em Jerusalém, e o que acontece, em geral, as pessoas vão para lá, estudam lá, e aí quando terminam de estudar, voltam para Tel Aviv, ou se mudam para Tel Aviv, porque ainda a arte, a cultura em Jerusalém vai ser mais tradicional, vai ser mais conectada, não necessariamente, não com o judaísmo, mas ela vai ser uma coisa mais, menos de vanguarda. Como a gente falou antes, Tel Aviv, toda essa vanguarda do início do século passado, a gente pode ver refletida hoje na sociedade, no prefeito, na prefeitura de Tel Aviv, que em Jerusalém, isso ainda é mais contido. E isso a gente vê também na parte de cultural e na parte da arte. É uma arte mais... Conservadora, acho que a palavra... Conservadora, obrigada, é essa palavra que eu estava procurando. Assim como as pessoas vão se vestir nas ruas de uma forma mais conservadora. A educação, tem muitas coisas que vão ser mais conservadoras, não vão entrar em todos os campos, obviamente, mas como a menina disse, todos esses 70 quilômetros, você vê um mundo totalmente diferente entre as duas cidades. Eu acho que... Termina, termina. Não, termina você. Eu ia falar, só que tem... É que como muitos sabem, eu, da mesma maneira, como você falou, você ama Israel e tem Tel Aviv no teu coração. E eu amo Israel e tenho Jerusalém no meu coração. Eu só quero dizer que eu acho que também é muito interessante lembrar é que tanto em Jerusalém tem ilhas que são Tel Aviv, dentro de Jerusalém mesmo, você encontra Marcos, vamos dizer, encontros culturais e também pessoas que vivem Tel Aviv em Jerusalém e o contrário também é verdadeiro. Dentro de Tel Aviv, você também tem ilhas que são em Jerusalém. É muito interessante. E isso que é mais interessante também, a escola, como a gente disse, a principal escola de Israel de arte contemporânea até Jerusalém e o melhor museu de arte contemporânea também, não só de arte histórica judaica, está em Jerusalém. Então, com certeza, se mistura e tem ilhas em cada uma e nas duas tem coisas incríveis. Como a gente diz, quem ama uma odeia a outra, claro que eu estou exagerando, mas as duas cidades tem coisas incríveis, não tem nem como discutir isso. Isso me leva à nossa última pergunta aqui, que na verdade é para vocês dois, que é quais são as dicas de passeios e de museus e de lugares para as pessoas que vêm visitar Israel e se conectam com arte e querem ver arte? Onde eles têm que ir? Quem começa? Você, claro. Primeiro a sua. Eu vou começar com a parte de arte cultural, mas como eu também falo no meu tour, eu não acho que tu pode fazer uma viagem, um passeio só de arte. Para tu entender a arte, a cultura, tu tem que entender também a parte política, a parte econômica e a história. Então assim, eu acho, por exemplo, o Museu de Israel, ele é incrível em Jerusalém, só que eu, todo museu, acho que tu tem que ir um pouco preparado para saber o que que tu quer ver, porque senão o museu é gigante, tu vai perder horas em coisas desnecessárias, ou seja, tu pode procurar uma parte de história, uma parte de judaica e uma parte de arte contemporânea para ter um pouquinho de cada coisa do museu. E claro, tem todas as partes históricas, mas assim, em Tel Aviv, uma coisa indispensável hoje, eu acho, não é porque é o meu tour, o sul de Tel Aviv, fora o tour de grafite e o tour de Bauhaus, que é uma coisa que eu adoro fazer e que a gente faz, já fez muitas vezes, eu e o André, o sul de Tel Aviv hoje reflete muito bem a sociedade israelense, eu acho. Eu acho assim, nos problemas econômicos, nas diferenças políticas, não só de Tel Aviv, acho que fala muito das mudanças que estão acontecendo na parte de imóveis, os jovens, na educação, no grafite, na arte de rua, obviamente, mas assim, toda a parte do sul, entre Nevetzede, que é um bairro incrível de artistas, Florentim, que é esse bairro boêmio, vale a pena pegar tours locais e entender as mudanças econômicas, políticas, culturais da sociedade. Eu acho que é uma super lição esses passeios na rua, ver pessoas, entender, não só em lugares turísticos conhecidos e fechados, como a gente muitas vezes faz, mas estar na rua e ver realmente o que está acontecendo com a sociedade. André. Fala, André. Eu acho, eu assino embaixo do que a Dada contou para a gente. Eu quero somente salientar um ponto, a gente está falando de arte israelense o tempo todo, e quando a gente fala de arte israelense, a gente está falando de arte desse país, desse local, dessa cultura. E nós não podemos esquecer que dentro de Israel não vivem somente judeus. Então, por exemplo, você, eu acho que vale muito a pena quando você vai visitar um museu como o Museu de Israel, você vai ver que na arte contemporânea israelense você tem obras de artistas árabes, sim? Você tem obras de artistas árabes israelenses e são parte também dessa arte israelense. Então, também tem esses contrastes, quer dizer, eu vejo em todo esse processo, como a Dada falou agora, é realmente ver a arte, é você conhecer a história de Israel, é você conhecer a cultura de Israel, é você conhecer a sociedade israelense, nos seus diferentes aspectos. Eu acho que é muito, assim, é uma, como se diz, é um ganho muito grande para qualquer pessoa que quer entender esse país. Eu só digo uma coisa, como eu sempre digo também para quando eu estou guiando alguém, eu falo assim, eu vou contar muita coisa para vocês, para vocês tentarem entender o que é esse país. se vocês conseguirem entender, me expliquem, porque eu até hoje não consegui entender. Porque, claro, é uma complexidade muito grande, mas isso é o lindo desse país. Nós três que vivemos aqui há bastante tempo, sabemos que toda, esses 60 quilômetros, 70 quilômetros entre Jerusalém e Tel Aviv, que é tão distante assim, é algo maravilhoso, acho que são contrastes que são maravilhosos, como entre o sul, o deserto, e o norte, com as águas, então, eu acho que é muito interessante e a arte reflete isso muito bem. Pessoal, eu queria agradecer a todos pela conversa maravilhosa, acho que o André resumiu bem, fez um belo fechamento, como sempre. Então, muitíssimo obrigada, Dadá, muito obrigada. Adorei. Então, vamos incentivar as pessoas a mandar perguntas, a continuar esse debate, esse diálogo com a gente, impressões, pessoas que já estiveram em Israel e que têm as suas próprias impressões, também podem escrever, quem mora aqui também, tem visões diferentes, provisões semelhantes, enfim. O importante é a gente chegar em que país é esse, né? Exato. Vamos ver, vamos ver se a gente vai ser. Uma pergunta, né? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Então, é isso aí, pessoal. Valeu! Raksamea! Raksamea! Até a próxima! Raksamea! Transcrição e Legendas Pedro Negri